Ela era alvo de fortes críticas depois que um invasor conseguiu atravessar o Jardim da Casa Branca no dia 19 de setembro. Três dias antes, um homem armado esteve em um elevador com o presidente Barack Obama em Atlanta. Na terça-feira, a chefe do Serviço Secreto reconheceu falhas inaceitáveis no serviço, encarregado de proteger o presidente e sua família. A diretora Pearson ofereceu sua renúncia porque acredita que é o melhor a ser feito pelos interesses da agência para a qual ela dedicou sua carreira. O Departamento de Segurança Interna concordou com a decisão, assim como o presidente. Nos últimos dias, vimos recorrentes questionamentos sobre a atuação da agência. Por isso, Obama concluiu que é necessária uma nova liderança na chefia. Julia Pearson assumiu o cargo em março de 2013, após ser escolhida por Obama. Ela foi a primeira mulher a comandar o Serviço Secreto americano. This is unacceptable, and I take full responsibility. Essa nuvem-se. Essa nuvem-se. Essa nuvem-se. oriça-feira. Essa nuvem-se.